Toma, 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 Tom Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma E levir ¿Uatucos solos sonico? ¿Toma? Toma, toma Bota o coxão no chão Bota o coxão no chão e tola o pipa da xeré Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Toma, 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 toma Vim de semana, maluas, puta branca na favela Vai ser até pronta na plana, meia noite a luz de tela Barra pra pra você, meu sapuca, na terra dela Barra pra pra você, meu sapuca, na terra dela Barra pra pra você, meu sapuca, na terra dela Barra pra pra você, meu sapuca, na terra dela Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Bota o colchão no chão e toma pipa da xereca Legenda por Sônia Ruberti